A TV Antena 10 dá início a uma série de entrevistas com gestores estaduais onde os secretários têm a oportunidade de fazer uma prestação de contas dos trabalhos realizados durante o ano de 2023, o primeiro ano do governo Rafael Fonteles. E hoje nós vamos conversar aqui na nossa bancada Piauí com o secretário de Saúde, Antônio Luiz Soares. Boa tarde, secretário. Bem-vindo novamente à nossa bancada. Boa tarde. Secretário, a gente sabe que várias ações, vários programas foram lançados durante o ano. Eu queria conversar especialmente sobre aquele que pretende, pretendeu ou pretende ainda diminuir a fila de espera para cirurgias eletivas. A gente sabe que durante a pandemia houve aquela contenção, não foi possível fazer e a fila de espera para esse tipo de cirurgia aumentou muito. O nome do programa Saúde em Dia, lançado em março. De lá para cá, como é que estão as filas de espera, secretário? Veja só. Nesse programa Saúde em dia, tinha duas metas. Uma das metas é zerar a fila que estava represada mesmo desde antes da pandemia. Com a pandemia aumentou a quantidade de pessoas a fila, que chegou a um número de tempo de espera médio de 454 dias. Pegamos quase 15 mil pessoas que estavam represadas em fevereiro e a meta era, em outubro, zerar essa fila. Ou quase foi zerada, em 12 hospitais zeramos a fila, mas ainda há alguns casos que são mais complexos, que aí depende de material mais caro, material mais difícil de encontrar. E a cirurgia não é tão simples, que aí demora mais tempo para fazer e só faz no HGV ou em alguns casos no HU. Então, para o Estado, nós zeramos a nossa meta, mas para a fila do Estado, que eram quase 15 mil, ainda precisa que a Teresina faça parte dela, usando também o hospital da rede municipal e também o HU, que é o federal, mas ele precisa serviço para a FMS. Então, a fila do Estado praticamente foi zerada. A segunda meta é reduzir o tempo de espera para a média de 60 dias. Então, nós estamos trabalhando nessa meta para que o ano que vem, no começo de janeiro, consigamos realmente que todos os hospitais estaduais façam cirurgias, como estão começando a fazer, voltar a fazer cirurgias. Estamos falando com alguns municípios também, como lá em Paulistana, como também lá em Cocal da Estação, para que façam cirurgias de tal maneira que o tempo de espera não ultrapasse 60 dias. O tempo preconizado pelo OMS é em torno de quatro meses, o tempo máximo de espera. Se a gente ficar com dois meses de espera é um tempo muito bom para que a população realmente tenha seu atendimento. Estou falando de cirurgia eletiva, porque a cirurgia de urgência não tem tempo de espera, é de acordo com a gravidade. Eletiva é o quê? Catarata, pedra na vesícula, para que as pessoas em casa possam viver, né? Isso, é hernia, apêndice que não está ainda com infecção, vesícula que não está com infecção. Tem várias cirurgias de... Cirurgia ginecológica também? Ginecológica, ginecológica. Então, são várias cirurgias pequenas, cirurgias também no homem, cirurgia de vasectomia, por exemplo, que é eletiva. Então, são várias cirurgias que podem ser feitas com uma marcação com um tempo um pouquinho maior. E se as pessoas que estão em casa estão com um tempo acima de 60 dias, o que elas devem fazer? Devem procurar onde? A própria secretaria? Olha só, não tem o que procurar. Nós temos um sistema chamado sistema HIDRA do Estado, que ele é alimentado tanto pelo Estado como pelos municípios, que faz com que criem uma fila única no Hospital Estadual, para que as pessoas sejam procuradas pela equipe que faz cirurgia. Porque para fazer uma cirurgia, tem que ter consulta, tem que ter marcação de exames, para depois ser chamada para fazer aquela internação e a cirurgia. Então, há uma busca ativa. O hospital procura a pessoa para chamar e marcar o dia da sua cirurgia. Ok. Salles? Boa tarde, secretário. Bem-vindo à bancada. Bom, uma das metas que consta também no plano, ou constava no plano de governo do governador Rafael Fonteles, dizia a respeito em fortalecer aqueles hospitais regionais e até ampliar, para que a partir daí evitasse mais a ambulância ou terapia. Saída dos municípios, direto para Terezinha, termina inchando aqui também a capital. Como é que está, ou como foi o andamento desse primeiro ano? Foi possível avançar nesse sentido? Ainda pouco. Nós estamos, primeiro, fortalecendo aqui Terezinha. E estamos já com processos, já bem ágeis, para aumentar o andamento de Picos. Nós estamos em construção de um hospital novo em Picos. Ano que vem, até o meio do ano, será construído esse hospital. Já está em fase final de construção. Vamos voltar com equipamentos. Ele vai ser na saída de Picos para Marcolândia, na saída de Picos. O hospital, que é hoje o Chino Luz, ele vai ser uma maternidade. E junto a ele, a parte também infantil, de materno infantil. Então, o prefeito de Picos cedeu para nós o terreno da UPA. Então, montando a UPA lá em Picos, agora licitamos para uma reforma e ampliação de Parnaíba. E estamos ampliando também em Floriano. Já está em fase de construção e ampliação para, no começo do ano, já começar a inaugurar mais 80 leitos de enfermaria em Floriano. Então, estamos trabalhando, estamos comprando já, para receber lá em janeiro, duas máquinas de hemodinâmica, para que o hospital HGV consiga fazer mais procedimentos que envolvem cateterismo ou aquelas angioplastias. Parnaíba, por exemplo, vai receber uma máquina de hemodinâmica, para poder conseguir agilizar esses exames do coração, neurológicos ou de vez nas pernas. Então, nós estamos tentando ampliar, nós abrimos a UTI em Campo Maior, abrimos uma UTI lá em Bom Jesus, e até o ano que vem vamos abrir UTI em Corrente e em Urussuí. Então, as UTIs, elas facilitam, elas permitem, eu ter cirurgias de média e alta capacidade em hospitais que têm UTI. Quando não tem UTI, já é mais complicado, a gente tem que levar para o hospital mais qualificado. Floriano, Picos e Parnaíba vão ter a mesma qualidade de serviço que tem aqui em Teresina, para que as pessoas, pelo menos as macro-regiões são quatro, que é a sede Teresina, a sede Parnaíba, sede em Picos, sede em Floriano, recebam as pessoas e tenham o mesmo atendimento da capital, de tal maneira que eu consigo reduzir o deslocamento para Teresina. Com licença, Saori, mas você falou nessas macro-regiões, beleza, mas nós temos ali mais o extremo sul, aí a gente vai ter que olhar ali para Urussuí, seria o atendimento, seria Bom Jesus, ali Corrente, por exemplo, seria Bom Jesus? Pessoal, Floriano é daquela região lá, certo? Tá. Só que nós estamos melhorando, já botamos a UTI lá em Bom Jesus, vamos colocar até o ano que vem a UTI em Urussuí e a UTI em Corrente. Perfeito. Então, já tem cirurgias em Corrente, já, mas são cirurgias de baixa complexidade, não são de alta complexidade, é média e baixa. Vamos colocar agora a UTI lá até o ano que vem, para que tenham condições de fazer cirurgias mais complexas. E também Urussuí, lá não justifica pela população ter UTI, mas o vazio assistencial, a distância é muito grande, que nós temos que botar a UTI lá para que as pessoas não precisem se deslocar com tamanha distância para Teresina e Floriano. Secretário, tem pergunta aqui da nossa audiência, por exemplo, a Cruz está aqui reclamando da demora para conseguir consultas, ela não falou de forma específica, mas trazendo essa reclamação dela e ampliando, queria saber como é que está a questão da telemedicina. Eu sei que também estava ali no plano, foi lançado em alguns municípios, se eu não me engano, Piripiri, né? Piripiri, Lagoa de São Francisco, como é que está essa questão da telemedicina? Bom, a primeira consulta, consulta também que tem um sistema de regulação. Nós temos uma lei que diz que tem que ser uma regulação única no Estado, mas não conseguimos ainda, nessa parte de consulta, fazermos essa regulação única no Estado. Então, os municípios, a gente tem o sistema de regulação deles para consulta, estamos tentando conversar com o Teresina, que é o maior que tem, para a gente conseguir integrar esse sistema de tal maneira que a gente faça uma fila com rapidez para consultas. Por outro lado, nós já testamos e já vimos que funciona a telesaúde em Piripiri e Lagoa de São Francisco. Lá nós colocamos em cada UBS de Piripiri, que são 31 UBS, sistema de telesaúde, e colocamos lá do Estado uma central de exames com tomografia, raio-x, ultrassom, mamografia e exames laboratoriais. Tomografia, de tal maneira que lá em Piripiri, a fila para fazer exames e consultas, consulta está zerada e a fila de exames é marcada, não demora mais que dois dias para fazer o exame e para receber o laudo, que é quase que imediato. Obviamente que Lagoa de São Francisco é menor do que Piripiri, nós conseguimos em menos de duas semanas já zerar toda a parte de consulta. Lá não tem uma central de exames porque eu não consigo fazer em cada cidade uma central de exames como tem em Piripiri. Vão ser feitos até o ano que vem 16 centrais de exames em cidades mais polos, como Piripiri, que já tem uma, Paulistana, Valença, Oeiras, Picos, Floriano, Corrente, Urussoí, Bom Jesus, Castelo do Piauí. Então, essas são centrais de exames, são 16 que serão feitas, de tal maneira que as pessoas não deverão ficar com a distância da consulta até o local de fazer exame em mais de 100 quilômetros de distância. Então, isso também reduz para os prefeitos o deslocamento gasto com combustível, com a ambulância terapia para trazer para Terezina, reduz também gasto com aluguel de casas, claro que não reduz para zero, mas reduz muito esse deslocamento. Em torno de 80% dos atendimentos, eles são atendimentos simples, que geram uma renovação de receita, que faz com que a pessoa não precise vir para Terezina, se eu tenho lá a telesaúde. Perceba que telesaúde não é só a consulta num computador. O sistema que nós temos implantado em Piripiri, Lácio Francisco, permite que o agente de saúde, com o tablet, ele vá numa residência e se tiver 3G funcionando ou o Wi-Fi da residência, pode ser consultada a pessoa dentro da sua própria residência. Lá em Piripiri, como se tiver já referenciado também, as pessoas podem, de suas casas, no sistema de computador ou no celular, fazer o seu agendamento de consulta com até 10 especialidades. Então, temos psiquiatria, psicologia, nutricionista, dermatologia, cardiologia, clínico geral e outras, são mais de 10 áreas que as pessoas lá em Piripiri e lá em Piripiri já podem fazer consulta de sua própria casa. Ninguém vai precisar deslocar até a UBS para fazer consulta. Obviamente que se precisar de algum procedimento físico, tem que ir para alguma unidade, um hospital, por exemplo. Quem não tem acesso, então, a computador, a celular, eles podem ir na UBS e assim conseguem fazer através do controle de UBS? Pois é, lá em Piripiri começou com umas 31 UBS. Cada um tem computador, com internet, com sistema de atendimento. Mas não precisa ir para lá. Está tendo uma romaria hoje naquela região para Piripiri, porque em Piripiri você consegue fazer exames lá com horário marcado. É como se fosse, sinceramente, é um SUS que está funcionando como se fosse particular, que a pessoa entra no sistema, agenda e naquele horário agendado é atendido, não tem fila para espera. Vai ampliar para outros municípios isso? Já tem determinação para fazer expansão. Nós estamos em contato com os prefeitos da região de Cocás e depois vamos ampliar para a região, além do Picos, Paulistana, Marcolândia. É uma central de exames que já está sendo, começar a construir agora em Paulistana, que vai ser uma central que vai pegar simões ali, Marcolândia e uma parte da região. Perfeito. Nós mostramos aqui uma reportagem exatamente sobre Piripiri, como funciona e realmente a população está lá satisfeita. Secretário, eu falei duas perguntas em uma só rodada aqui. E elas duas são polêmicas. Primeiro, parabéns pela maternidade, nova maternidade, dona Evangelina Rosa. Aquele problema em relação à gestão, que gerou tanta polêmica mesmo, está superado? E a outra, aquela compensação do Estado para a Teresina, que é cobrado pelo município, isso também já está resolvido? Como é que está isso hoje? Pelo final, eu não sei ao que o senhor se refere, porque, na verdade, o que nós temos conversado, inclusive, tem até uma audiência amanhã com o Ministério Público, é para tratar de repassos municipais que vêm do Fundo Nacional de Saúde para o Estado. Ah, então, sim. Para o Estado, é o contrário. Então, nós temos vários municípios que são gestão plena. E gestão plena, o município, ele recebe o recurso da saúde, do Ministério da Saúde. Ele vai contratualizar com hospitais do Estado. Então, nós, em Teresina, por exemplo, o HGV, ele é um hospital que presta serviço para Teresina. Então, a Associação de Saúde tem um contrato com a CESAD para usar o HGV, para usar o Natal Portela, para usar o Hospital Infantil, para usar o Aranjo de Abreu, o HPM, da Polícia Militar. Então, eles recebem dinheiro do SUS e têm que repassar para a gente. Então, isso nós estamos discutindo, porque tem algum atraso nesse repasso, e isso dificulta a gestão nossa. A primeira pergunta, com relação à forma de gestão indireta, houve uma opção para colocar organização social sem fins lucrativos, porque a gente sabe que, inclusive, tem aparecendo o TCU, dizendo que a gestão indireta em hospitais de grande porte, ela é melhor, é mais eficiente do que a gestão direta, exatamente porque, muitas vezes, tem problemas graves, que tem que ser resolvidos com rapidez, e a direta, que é a pública total, tem uma burocracia a ser cumprida, que, muitas vezes, você tem que, às vezes, desviar um pouco da burocracia para atender, e isso não é bom para ninguém. Então, o OS, como ela vai para o direito privado, ela consegue, com maior rapidez, por exemplo, fazer uma compra de alguma coisa importante, que precisa de usar agora, ou de fazer, contratar profissionais de forma imediata para alguma coisa especial. Então, é muito mais eficiente a gestão da indireta. Obviamente que nós, do Estado, temos que ficar de olho, olhando o contrato que se faz com ela, olhando as metas, cobrando as metas, de tal maneira que não haja nenhum problema de desvio também, porque a pessoa fala muito que o OS tem a ver com corrupção, mas corrupção, ela existe com as pessoas. O que tem que fazer é aumentar os controles, controle externo, como o TCE, Ministério Público, a própria população, o Conselho de Saúde pode verificar se estão cumprindo aquelas metas contratualizadas. Então, esse problema de OS é uma questão que nunca vai ser resolvida de forma pacífica, mas é uma coisa que nós acreditamos, o governador também acredita, que resolve grandes problemas na saúde, que é o maior problema do Brasil hoje, é a saúde. Então, nós temos hoje, Parnaíba, que já está começando a melhorar muito com o OS, Campo Maior, já está começando a melhorar muito, o Bucambi aqui melhorou muito, e a maternidade nova, que também é uma ESC, que é do CI, que é a Reabilitar, que o CI já é uma referência. Nós temos lá 95% ou mais de satisfação de quem procura o CI. Então, a maternidade nova, que também é da mesma organização que gerencia a Reabilitar, vai ser também gerenciada por a Reabilitar, que vai tratar as pessoas com humanidade, com rapidez, com flexibilidade, de tal maneira que as pessoas não vão perceber nem que é alguma entidade que é filantrópica. Porque nós estamos dentro dela, do Piauí, que é o governo do Estado, está dentro lá, olhando os procedimentos. Nós temos sistema para isso, olhando cada ação deles, para que não haja gasto maior do que foi contratado. Secretário, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui na bancada, os esclarecimentos. Tem muito questionamento da nossa audiência. eu vou passar para a sua assessoria, está certo? E fazer o convite para que o senhor volte em outra oportunidade. Feliz 2024. Obrigado. Eu queria aproveitar aqui para falar sobre o piso da enfermagem. O piso da enfermagem, que é um assunto que é muito polêmico, porque ele precisa que o Fundo Nacional de Saúde repasse para o Estado e Município o valor para cada CPF. E como eles não consideram que isso é salário, é um complemento, é uma assistência financeira que não está ainda bem regulamentada como salário. Então, isso gera algumas polêmicas. Por exemplo, vai ter 13º salário? Não. Embora não tenha o nome 13º, como começou a valer a partir de maio deste ano, maio até dezembro, são oito meses. Só que a União vai mandar nove parcelas. Então, a nona parcela, embora não se chame 13º, ela equivale ao terceiro para completar o piso. Só que para completar o piso, eles mandam para a gente o valor para cada CPF conforme foi cadastrado e conforme está no sistema InvestiSus. Então, nem sempre o Estado e nem o Município tem a capacidade de pagar como as pessoas acham que devem pagar. Eles mandam para a gente, nós cadastramos, fazemos a folha e o empalhamento. Muitas vezes o dinheiro estava vindo para pagar alguém do Estado, mas indo para uma prefeitura. Às vezes estava indo para o Estado do dinheiro e a pessoa trabalha na prefeitura. Esses ajustes são feitos mês a mês, mas estamos ajustando. Esse mês de dezembro agora já vão ter dois pagamentos, a oitava parcela, a nona parcela, e com menos problemas de conflito de CPFs no Estado e no Município. Então, muito obrigado. Espero que os enfermeiros ou os técnicos de enfermagem auxiliar de enfermagem compreendam que isso é um processo que está sendo ajustado todo mês, mas que esse mês vai melhorar ainda mais e esperamos que, de janeiro em diante, não tenhamos nenhum problema de repasse errado pelo sistema investe-sus. Certo. Obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima, secretário. Obrigado.